Que tal ganhar dinheiro enquanto se exercita, enquanto corre, enquanto anda? Eu acho que essa conversa você já conhece de algum lugar, não é? Nós mesmo trouxemos no canal alguns vídeos a respeito desse tipo de aplicativo que tá começando a virar febre. A plataforma é esta aqui. É a plataforma Super Step. Super Step aqui em cima. Ou Super Passo. Eu traduzi aqui com Super Passo. Eles estão, então, iniciando com a plataforma, com mais na frente o lançamento do aplicativo deles. O próximo gigante a ganhar agora abre para todos na Binance Smart Chain. Aqui já tem o contrato deles, você pode já estar copiando. Vou deixar também aí no vídeo, tá bom? Você tá copiando na sua carteira pra deixar lá. Caso eles realmente paguem, a gente já tá com a nossa carteira, o nosso contrato lá na nossa carteira. As redes sociais aqui, o airdrop deles, o white paper deles. E aqui algumas coisas, algumas funções que ainda vão estar disponíveis em breve. Super Step é um DEP de fitness habilitado pelo Jog to Earn. Tá ficando muito comum esse Jog to Earn. É Play to Earn, é Jog to Earn, tudo to Earn, tudo pra ganhar. Os usuários podem ganhar tokens de plataforma caminhando e correndo também. Então, tá começando a encher o mercado desse tipo de produto aqui. Aqui, então, o roteiro deles, o roadmap, vai até 2023 aqui. Você pode estar verificando depois, eu vou deixar o link aí pra você. Aqui, a auditoria, eles já são auditados. Você pode clicar aqui e ver aqui, então, a auditoria que eles já têm, tá bom? Aqui o documento da auditoria, auditado pela Contract Checker, tá bom? Então, já tem uma auditoria, isso já é bom. Então, você já tem uma auditoria, o que eu achei interessante aqui na auditoria é que eles falam que o ownership, que é o dono, né, ele renunciou, tá renunciado. Isso é muito bom, né, a renúncia. Significa que ele não fica mais dando pitável, o token pode crescer aí, muito aí pra frente. Voltando aqui, e aí tem mais aqui alguns parceiros que eles falam, que é a CoinMarketCap, CoinGap, PancakeSwap, PoolCoin e a DexTools. E aqui, o app para você baixar, se você quiser, tá bom? Já tá em fase de teste, você pode baixar, pode testar, tanto por iOS quanto para o Android. Tá? Eles estão ainda em processo de formação aqui da plataforma, dos tokens, mas segundo eles, o app já pode ser baixado para teste. E para fazer esse airdrop? Bom, Arismar, você falou, disse que ia ser um vídeo rápido, né, falou da plataforma, mostrou aí, mas cadê o airdrop? Olha só, o airdrop é bem simples, super simples. Vamos lá, mostra pra vocês como é que faz. E pronto, somente isso. Então, 28 dias, de acordo com o que eu tô gravando hoje, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas, pelas minhas contas, isso aqui vai até o dia 18 de junho esse airdrop. Corre lá, faz, já garante, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, e voltamos logo mais com mais um vídeo aqui do canal, com esse tipo de conteúdo. Até mais.